fala galera beleza galera vou deixar uma dica para vocês aqui que tá começando aí na área do piso principalmente porcelanato parede aqui eu vou assentar um porcelanato que tem 71 por 71 tá galera o cliente escolheu esse aqui aqui tá meio escuro galera olha lá 71 por 71 aquela peça ali galera quando vocês for bater o ponto de nível vocês podem ver que eu tô com o ponto de nível batido aqui já tô com a régua pronta para poder sair com a fileira em cima dela porque que eu saio para cima e deixo uma faltando porque quando eu for colocar o chão só fica faltando essa aí eu faço daí até lá em cima tudo geral em volta do banheiro todinha deixando essa fileira faltando para quando eu coloco que senão se eu coloco o chão primeiro galera eu tenho que forrar que eu não vou arriscar o piso todo e aqui tudo é porcelanato então por isso que eu não gosto de colocar o chão primeiro eu marro com uma peça e sai dela para cima deixando ela depois que eu colocar o chão aí eu coloco um papel vem e coloco aqui essa aí fica bem mais fácil o chão fica bem limpo aí tranquilo e quando você for bater o ponto de nível galera pega a parte mais baixa aqui galera a parte mais baixa que é o ralo tá vendo a parte mais baixa é aqui então daqui ó eu coloquei uma peça peguei uma peça escurei ela aqui ó e deixei um desconto de uma peça que vai embaixo lógico se for cortar um pouquinho embaixo não tem problema nenhum porque ali tudo vai ter que cortar olha do rebaixo para cima vai ter que cortar em volta todinho não tem como então eu deixei só uma diferença assim ó mais ou menos de um centímetro lógico o piso vai dar bem mais porque a argamassa na peça e argamassa no chão então dá bem mais de um centímetro mas eu vou deixar um centímetro só então aqui eu deixei setenta setenta e dois centímetros tá vendo o piso ele tem setenta e um e aqui eu deixei setenta e dois na parte mais baixa se vocês bater o ponto de lá sai com setenta e dois de lá não vai dar certo vai ficar um buraco aqui por baixo do piso aqui entendeu galera isso aí é para você estar começando você que sabe né então você já sabe mas a pessoa que não sabe às vezes ela bate o ponto lá na parte mais alta e sai de lá aí quando ela roda aí fica um buraco ali então ela sai sai sempre na parte mais mais baixa e aí o que der ali você vai cortando e você fica com um piso aí excelente aí eu vou fazer essa filheira aí depois eu mostro para vocês como que fica a primeira filheira colocar eu vou fazer aquela ali primeiro essa filheira e depois eu mostro para vocês beleza galera mas essa é a dica aí tá sai sempre do lado mais baixo vocês podem ver que o meu laser ele tá batendo ó tá vendo ó correndo aqui ó pegando o ponto de nível pegando lá na frente tá vendo correndo a régua todinha pode ver que tá correndo a régua aí todinha lá ó e lá naquele ponto tá vendo tá lá no ponto certinho ó sem erro aí e aqui tudo já tá circulado ponto de nível tá vendo ó já peguei ponto de nível circulei ali circulei lá lógico quando eu for fazer a outra filheira eu vou usar o laser de novo lá de cá tá mas já tá tudo circulado em volta do ponto de nível é só sair para cima beleza aqui tem um nicho que tá saindo aqui também já eu já deixei umas dicas aí também sobre nicho aí também quando vocês for fazer aí nos nichos seus aí beleza valeu aguarda aí a galera eu volto aí com vocês mostrando a primeira filheira colocada aí beleza e fala galerinha voltando aí mostrando para vocês aqui agora a primeira filheira que eu falei com vocês colocada tá vendo aí ó pega aqui aqui do batente dá uma olhada aí ó tudo alinhado vocês nessa parte de cima aqui também ó alinharam a parte de cima galera vocês tem que prestar muita atenção também nas juntas para ser bem alinhado olha mesma largura que der em cima e tem que dar embaixo eu tô usando aqui o nivelador para própria abertura tem gente usa aquelas cruzinha lá aqueles reguladorzinho lá mas eu já não gosto muito eu prefiro levar assim desse jeito mesmo dá uma olhada aí ó se você prestar atenção ali olha meu laser ele tá batendo lá tá vendo lá lá naquela peça tá correndo ali ó já tá vendo ele ali ó ó e ele vem ali ó ó lá passa lá naquele ponto e vem aqui galera ó ele ali ó tá meio apagadinho mas tá aqui ó então a primeira por que que tem que alinhar aqui bem alinhado que quando chegar ali em cima que quer dizer o fechamento lá olha a junta também tem que correr reto lá para não desencontrar a junta todas perfeitas assim tá vendo ó eu corto do nicho para vocês também aqui eu cortei reto porque eu cortei reto porque a peça que vem daqui ó daqui de dentro ela vai sair aqui para fora no 45 graus ou eu vou matá-la aqui talvez depende se a cliente eu vou comprar a caixa de piso preto eu vou sair com ela aqui para fora e fazer a borda preta aqui encontrar no 45 aqui se não mata reta que ela vai comprar uma cantoneira preta que também fica bem excelente também a cantoneira preta correndo em volta ali fica legal também fica ótimo outro segredo galera vocês podem ver ó é que tá meio escuro que vocês não vê o vão porque que não vê o vão daquele lado também porque vocês precisam colocar essa peça aqui aqui primeiro tá vendo ó coloca ela primeiro e esse aqui vai em cima então vamos fica daqui ó a mesma coisa lá olha lá se vocês olhem daqui vocês viu vãozinho lá ó mas se vocês olhem daqui ó para quem entra aqui pela porta olha lá como é que fica mais legal ó então essa pequenas dicas aí que eu vou dando para vocês aí aqui beleza ó ó lembrando sai sempre do lado mais baixo e aí o que der aqui galera o que deu aí vai ter que cortar não tem como peça da inteira lá e o resto vai cortar ali é mais alta queda para lá para o lado do ralo lá e é isso aí olha que beleza aí como é que fica ótimo beleza galera e foca direitinho aqui é que tá escuro aqui galera eu tô usando aqui uma lá aqui ó não vou dar uma olhada o banheiro é muito escuro mas olha como é que fica legal bom então é isso aí eu vou vou terminar esse vídeo por aqui se você gostou do vídeo aí deixa o like aí escreve no canal se a dica ajudou você aí escreve no canal para nos ajudar ativa o sininho de notificações que eu vou sempre está postando vídeo aí de dicas para vocês aí beleza galera vou ficando por aqui valeu é nós qualquer dúvida aí deixe nos comentários beleza E aí